Criança acredita em cada coisa. Mas eu tenho uma coisa pra contar pra você. É surpresa, não pode falar. Ele é um robôzinho voador. Uma fada faz o arco-íris. Um ninja do buraco negro. Formaram ele em sapo. Sapo! Eles vão tentar salvar o mundo. E tem que cuidar do nosso mundo. Quando os humanos veem o arco-íris, fala que bonito. O monstro. O monstro é o amigo dele. Elas acreditam, por exemplo, que um velhinho lá no Polo Norte tem um trenó movido a renas voadoras. Ele é barbudo. Ele tem 104 anos, eu disse. Grande, usa touca, vermelha. E um casaco, ele mora no Polo Norte. A gente manda uma carta, aí ele vê e embrulha o presente. Ho, 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 feliz Natal. Ho, ho, ho. E que esse velhinho montado no trenó dá a volta ao mundo em uma noite. E o melhor, distribuindo presentes na casa de cada pessoa do planeta. Querido Papai Noel, gosto muito de seus presentes. O Papai Noel dá presente. E eu não quero presente. Eu quero viajar com eles. Sabe de uma coisa? Elas é que têm razão. Porque acreditar é mágico. Só quem acredita é capaz de realizar um dia. Realizar sonhos. O Shopping Cidade acredita. E você? Natal Shopping Cidade. Vale a pena acreditar. E você? Tchau. 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 O que é isso?